Eu sou desemiste, eu sou você desemiste, vamos para atender o que der, sojado do nosso Atendendo os pais, vamos dar aqui nossas preces por Cristo, nosso Senhor Sentados, vamos colocar nossa oferta no altar do Senhor e cantemos Oferta na mão direita, na esquerda o coração Adeus, Senhor da vida, adeus, sagrado e não Oferta na mão direita, na esquerda o coração Adeus, Senhor da vida, adeus, sagrado e não Nossa gratidão a Ti, pelo dor da vida Pelo dor da vida, nossa gratidão a Ti Oferta na mão direita, na esquerda o coração A Ti, Senhor da vida, adeus, sagrado e não Nossa gratidão a Ti, por nossa família Por nossa família, nossa gratidão a Ti Oferta na mão direita, na esquerda o coração A Ti, Senhor da vida, adeus, sagrado e não Nossa gratidão a Ti, pela Santa Igreja Pela Santa Igreja, pela Santa Igreja, nossa gratidão a Ti A Ti, a oferta na mão direita, na esquerda o coração Adeus, Senhor da vida, adeus, sagrado e não Ora, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Pai Todo-Poderoso Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação E vosso poder levar para ele tudo o que realizamos nessa liturgia Por Cristo, nosso Senhor O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor, nosso Deus Na verdade é justo e necessário É o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e todo o tempo e o lugar Senhor Pai Santo, Deus é Tentor Poderoso por Cristo, Senhor nosso Com paciência da fraqueza humana Ele nasceu da Virgem Maria Morrendo no leão da cruz, nos ventos da morte E a estudo dos mortos, Deus a vida é pérdida Pai Ele nos anselhava a vossa grandeza Os santos proclam a vossa glória Concederam o chamele a nós, associando o seu louvor Cantando a uma só voz Santo, santo, santo Os santos são os santos Santo, santo, santo Deus é o Jesus Santo, santo, santo É bem, nos detrime Por mim, meu Deus, é santo E a terra cheia do seu glória estar Por mim, meu Deus, é santo E a terra cheia do seu glória estar Seus inteiros passarão Mas sua palavra não passará Seus inteiros passarão Mas sua palavra não passará Não, não Não, não passará Não, 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 não Não, não passará Os santos, Jesus Cristo Que eu tenho ali Vem de novo, meu Deus Em nome do Senhor Santo, santo, santo É bem, nos detrime Porque meu Deus, é santo E a terra cheia do seu glória estar Porque meu Deus, é santo E a terra cheia do seu glória estar Seus inteiros passarão Mas sua palavra não passará Seus inteiros passarão Mas sua palavra não passará Não, 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 não Não, não passará Na verdade é o Pai Dizendo Tomai todos E o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Que será derramado por vós Da morte e ressurreição Da morte e ressurreição do vosso filho Nós oferecemos ao Pai O pão da vida e o cálice da salvação E nos agradecemos Que eles estão nossos dignos De estar aqui Na vossa presença e nos servir A nossa oferta Que nós suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo No só corpo Fazendo em nós No só corpo Lembrar-nos ao Pai Da nossa igreja Que se faz prezer No mundo inteiro Que ela cresce na calidade Com o Papa Francisco Nosso bispo Ergílio E todos os igrejos Do vosso povo Lembrar-nos ao Pai Da nossa igreja Lembrar-nos bem Das nossas irmãs Amados E eles Saberamos É de Nalva Trinta dias Sete dias Na E Todos as outras Igrejas que estão colocadas Nas aulas Todos os que partiam desta vida Acolhamos junto a vós Na luz da vossa face Lembrar-nos ao Pai Dos nossos filhos Enfim nossos pedimos Tendo em piedade Em todos nós E dar-nos parte De parla da vida eterna Com a vida de Maria Mãe de Deus São José E São dos apóstolos São Pedro Todos os que nos serviram Afinem-nos louvar E glorificar-nos Por Jesus Cristo Nosso Filho Concedem-nos O convívio dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Cristo é o nosso Amém Cristo é o nosso Amém 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 Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome É nós o vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pelo nosso em cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles que nos ouviram Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Encontre minha esperança Aguardamos a vida do Cristo Salvador Vamos rezar juntos A oração da paz Senhor Jesus Cristo Dissertes aos nossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima A vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vosso que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor Esteja sempre convosco Cantemos o poder O poder de Deus Que terás o pecado do mundo Vem de verdade Vem de verdade Vem de verdade 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 de nós O poder de Deus Que terás o pecado do mundo Muito bem Dê-nos a paz Dê-nos a paz Dê-nos a paz Dê-nos a paz Senhor A vossa paz A vossa paz A vossa paz O nome é grande ao Senhor Vossa bondade Que reservastes para aqueles Que vos temem Eis o poder de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou o digno De quem cresce do meu morado Mas o seu nome A palavra Sereci Somente Teu Construirei A minha paz Somente Teu Colocarei Minha esperança Somente Teu Solmente Teu Construirei A minha paz Somente Teu Colocarei Minha esperança Obrigado.